Para lá em casa ao almoço. Já planeaste a comida de casa? Até aí. Já passou. É tipo cimento. Não é cimento. Mas a outra. E era. Com todos com roupa que se possa melhor. Fomos numa posição e molhámos com uma vez. Ficaram-se na casa. Algumas delas alturas... Não era, mas era tipo... Aquilo é tipo... Existe mesmo. A companhia com a filha de coreógrafos e os coreógrafos criam peças para nós. Ou seja, funciona como uma pequena companhia só que não é profissional. Nós estamos a pagar para lá estar. Mas teve dado experiência. Exato. É tipo o nome e tal. Mas fala a pena. Não, mas apercebo a cena de negativo. Bem gostou. Tá sim. Obrigado, estás cheio. 270 de homens comuns. Isso é... Não há sentido. Pode-don ter esperto. Tchau, tá sim. ��ốm.